Em entrevista antes de uma visita à Arábia Saudita, Obama disse que a Rússia deveria ordenar o recuo das tropas e começar negociações diretamente com o governo ucraniano, assim como com a comunidade internacional. Segundo o presidente americano, isso aliviaria a situação na região. Já o presidente Vladimir Putin destacou que o papel dos russos na Crimeia mostrou as novas capacidades das Forças Armadas. No fim de fevereiro, Putin solicitou e conseguiu que o Senado russo autorizasse uma intervenção do exército na Ucrânia. Homens armados, mas sem distintivos mostrando a nacionalidade, tomaram o controle de aeroportos, prédios do governo e quartéis da Península do Mar Negro. Não houve confirmação oficial até agora de uma intervenção russa. Também não há estimativas precisas sobre o número de militares da Rússia concentrados na fronteira.